Olá, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a criar componente. Para que serve um componente? Quando você cria um componente e se você faz cópia dele, tudo que você altere um será alterado nos demais. No exemplo de hoje nós vamos criar uma escada linear. Então vamos lá rapidamente. Você pode colocar a vista direita, só para facilitar. Você clica aqui com o botão esquerdo sobre o retângulo e desenha o retângulo. Qual é a medida? Vamos pegar apenas um exemplo aqui. 0,15 por 0,25. Dependendo aí da vista que você pegar, pode ser que o 0,25 fique na vertical e o 0,15 na horizontal. Então é apenas você modificar aqui, alterar a ordem. Mas vamos lá. Esse elemento aqui que nós criamos, que é um objeto bidimensional, vou dar dois cliques nele. Perceba que selecionou a face e as arestas. E agora com o botão direito, clico aqui em criar componente com o botão esquerdo. E aqui eu posso dar um nome. Ou posso deixar do jeito que está aí, sem problema algum. Se eu deixar o mesmo nome que eu já coloquei no exemplo anterior aqui, que eu mostrei para vocês, se ele está com o mesmo nome, ele vai ser alterado também quando eu modificar. Então eu vou colocar aqui, degrau 1, porque o outro está degrau. Se eu deixar o mesmo nome, só para vocês observarem, criar. Ele fala que já existe. Nunca é aconselhável. Vou deixar degrau 1, só para modificar. E criar. Muito bem. Se eu der dois cliques sobre o mesmo, ele vai aparecer aqui esse cubo tracejado, mostrando que ele está no modo de edição desse componente. A mesma coisa acontece com o grupo também. Quando ele é grupo, você clica e ele entra no modo de edição do grupo. E como que nós vamos copiar? Estou deixando vídeos aí como que copia. Objetos bidimensionais, tridimensionais. Só que eu vou mostrar aqui também para vocês. Dê um clique. Agora, como ele é um componente, apenas um clique e você seleciona todo o objeto. Você clica aqui em mover. Pressione a tecla control. E agora você vai empurrar até onde? Até a outra diagonal. Está vendo? Ele faz até como se fosse um ímã. Se você for bem devagarinho. E agora eu vou colocar a quantidade. Se eu quero 15 degraus, é sempre o total menos 1. Então, é 14x ou x14. Também a mesma coisa. Olha só. Nós temos agora as cópias desse componente. Se eu clicar aqui com dois cliques em qualquer elemento, perceba que ele vai entrar no modo de edição desse componente. Correto? Então, eu vou dar dois cliques e vou utilizar a ferramenta empurrar e puxar. Colocar um metro. Ok? Perfeitamente. Tudo que foi alterado naquele objeto, altera em todos os outros. Porque é um componente e esse componente foi criado cópia. Vou pegar esse quarto aqui agora. Vou pegar pela parte de baixo e vou eliminar o volume aqui. Olha só o que está acontecendo nos demais. Mas também acontece da mesma forma. Tudo que é modificado em um, modifica em outro. Mas tem como tornar o componente único? Tem. Estou deixando o próximo vídeo aqui para que vocês possam assistir. Que é a continuação dessa escada linear, fazendo patamares em alguns degraus. Ok? Dúvidas, resultados, feedback, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica com o meu forte abraço e até breve.